Estamos aqui com a doutora Adriana Calvo, hoje é abertura do Seminário de Direito do Trabalho e ela vai abrir aqui com uma palestra sobre o direito fundamental à saúde mental e o combate ao assédio moral institucional, que foi o tema da tese dela de doutorado. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu tema. Bom, olá a todos, é com grande alegria que eu estou aqui na OAB de Santos, nessa casa, na nossa casa aqui da OAB, pra falar sobre esse tema que é muito importante, é um tema muito atual, falar de saúde mental é um tema que é muito importante hoje para os advogados, mas é um tema que é importante pra toda a população. A ideia na minha tese de doutorado foi abordar a questão hoje dos transtornos mentais e o impacto da violência psicológica no ambiente de trabalho dentro do que a gente chama do assédio moral institucional, principalmente, gente, no momento de crise. A gente tem dados, estatísticas atuais, que nesse momento de crise econômica o assédio moral tem piorado muito, porque o trabalhador vê a crise, vê o desemprego, e ele está passando por uma situação, às vezes, de violência psicológica dentro do seu ambiente de trabalho. Ele tem vontade de pedir demissão, tem vontade de denunciar, mas aí ele pensa, meu Deus, se eu perder meu emprego, como é que vai ser? E o mercado de trabalho como está? Onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí o que ele faz? Aguenta. Aguenta. Sofre. E aí, muitas vezes, o corpo fala, né? E ele não aguenta. Acaba adoecendo. E a empresa, por outro lado, coloca metas que ela quer que sejam cumpridas, né? Pra que ela possa ter o resultado financeiro esperado e faz essa cobrança em cima do funcionário, né? Exatamente. Um dos temas, inclusive, que tem a ver com a minha tese de doutorado é a questão das metas. O que são metas saudáveis, metas que não adoecem, metas que estimulam e o que são metas abusivas, metas que chegam a adoecer os trabalhadores. E nós vamos falar também sobre o assédio sexual, como que é isso? No início da palestra, eu sempre faço uma diferenciação entre assédio sexual e assédio moral e falo um pouquinho também da diferença de discriminação, porque sempre há essa dúvida, né? De quais são as diferenças entre esses tipos. Porque o assédio sexual é uma figura muito diferente do assédio moral. E também a diferença entre assédio moral individual, que a gente chama juridicamente de assédio moral interpessoal, do assédio moral institucional, que é uma modalidade corporativa institucionalizada de assédio. Então, vocês estão vendo que, com certeza, hoje vamos ter muitos assuntos. A palestra vai ser brilhante e de grande interesse pra todos. Espero que vocês possam acompanhar e depois possam ver aqui, assistir o vídeo da palestra. Com certeza vai ser excelente. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É, o prazer é todo meu. Muito obrigada a todos. Neste segundo dia do Seminário Direito do Trabalho, hoje recebemos o doutor Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros. Ele que ministrará a palestra sobre terceirização e reflexos, né doutor? Quais são os impactos aí da terceirização no mercado de trabalho e na economia? Boa noite. Acima de tudo, esse impacto está no fato de que a terceirização, ela altera a relação trabalhista. Ela transfere o empregado da relação direta com aquele que é o tomador de serviço para um terceiro, que não faz parte da relação. Ela causa precarização porque ela diminui salários. Por um lado, a terceirização, ela traz agilidades. Ela traz agilidade porque a substituição dos empregados é mais rápida, ela permite uma flexibilização maior nas relações trabalhistas, que para as empresas isso é positivo. Então, há discussões quanto aos aspectos positivos e negativos que realmente chamam a atenção nessas alterações que estão ocorrendo agora na legislação lá em Brasília. Mas e as vantagens para as empresas? Para as empresas é isso, na rapidez, na prestação de serviço, porque ela pode dispor de um conjunto de empregados e com isso ocorrendo gestação, faltas, ausências, adoecimentos, essa mão de obra será substituída. E também há uma diminuição de custos. Infinitamente, a empresa que utiliza a terceirização, ela tem uma diminuição de custos porque os salários pagos para os terceirizados é menor do que o salário pago para os empregados diretos. Foi votado na Câmara recentemente que a reforma trabalhista vai ampliar a terceirização, é isso? Exatamente. A lei aprovada agora há poucos dias e sancionada pelo Presidente da República, que é a Lei 13.429, ela estabeleceu uma regulamentação da terceirização através de um projeto de lei que estava parado lá na Câmara Federal desde 1998. E colocando que a terceirização, que até então era regulamentada pelo enunciado 331 do TST, passou a ser normatizada por uma lei, por um projeto de lei, por uma lei. O que está acontecendo é o seguinte, em razão de discussões ocorridas após a aprovação dessa lei quanto à abrangência da terceirização, o relator do projeto de reforma trabalhista, ele incluiu na proposta de reforma trabalhista um artigo liberando a terceirização geral para a atividade meio e para a atividade fim. Então, aquela dúvida que havia se a terceirização podia ocorrer na atividade fim, se esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, que é o projeto de lei 6787 de 2016, que agora é o PLC 38 barra 2017 da Câmara, se ele for mantido no Senado, a terceirização passa a ser irrestrita. Então, e se a terceirização não cumprir as suas obrigações trabalhistas, né? Como é que isso pode estar recorrendo na Justiça? Se a empresa contratada, chamada terceirizada, não cumprir com as suas obrigações, os empregados podem promover uma ação contra aquela empresa e se ela não responder pelos débitos contraídos, depois eles podem processar a contratante. Mas isso depois de esgotar toda a execução do processo contra aquela empresa que os contratou diretamente. Doutor, obrigada aí pela entrevista, então e boa palestra. Muito obrigado, é uma honra estar aqui novamente em Santos. Agradeço ao AB por esse prestígio de ter me convidado. Nesse último dia do Seminário Direito do Trabalho, recebemos a doutora Sônia Mascaro, ela que ministrou a palestra sobre reforma trabalhista e o futuro da legislação, né? Um assunto que está levando uma grande discussão aí no país, né doutora? É, uma discussão muito grande, né? Mas isso faz parte da democracia, né? Dar oportunidades para que todos falem aquilo que pensam. E essas discussões, elas são importantes para aprimorar toda essa discussão, de modo que eu acho salutar todos esses debates, né? E como é que a senhora analisa essas mudanças que foram impostas? Olha, eu acho assim, a CLT, ela realmente é antiga, de 1943. Claro que o texto que nós temos ali na nossa CLT não é o mesmo hoje. Nós já tivemos algumas mudanças, outras leis foram alterando artigos pontualmente, ela já vem se modernizando ao longo do tempo, né? Mas não é suficiente ainda. Eu acho que nós temos que modernizar, atualizar um pouco mais a CLT, de modo que eu vejo, assim, com bons olhos, uma alteração da lei, mas acho que seria necessário termos um debate um pouco mais amplo a respeito das propostas que estão sendo aí colocadas por esse governo. E quais são essas principais mudanças que foram impostas na reforma para o trabalhador? Olha, as propostas são várias, muitas delas são até muito interessantes, não é toda a proposta que é tão negativa assim, né? Algumas são até bastante interessantes. O cerne de toda essa proposta é uma mudança de modelo para um modelo mais aberto de negociação, soluções de conflitos mais negociadas, mais conciliadas, o que vai acarretar realmente um achatamento dessas ações na Justiça do Trabalho, com a proposta, né? Porque é o objetivo deles, é evitar as reclamações no Judiciário da Trabalhista. Então, muda completamente todo esse modelo. Passa para os sindicatos uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de criar condições de trabalho pelas normas coletivas, os acordos, as convenções coletivas de trabalho, e os sindicatos terão que se reinventar, terão que se requalificar para enfrentar essa nova realidade, caso passe no Senado esse projeto, né? Criando a negociação coletiva, prevalecendo sobre a legislação, a lei, a CLT, mas não prevalecendo sobre a Constituição, né? Só sobre a CLT, mas não os textos constitucionais, né? A proposta que está sendo colocada hoje não é de mudança na Constituição, a Constituição, ela permanece intacta, tal como ela está, né? Mas é de mudança, sim, na legislação infraconstitucional, né? Isso é importante a gente deixar esclarecido, né? E os objetivos gerais dessas alterações aí. Então, na área do direito sindical, nós teremos mudanças consideráveis, como o negociado prevalecendo sobre o legislado e a retirada do imposto sindical. No direito do trabalho, direito material, a regulamentação de novas formas de contratação, então a regulamentação do trabalho intermitente, do teletrabalho, o trabalho temporário, o trabalho autônomo, além do empregado. E nós temos aí, no processo também, algumas alterações com a criação de novas regras, com menos judicialização, menos processo, mais acordos, né? E maiores punições também para os advogados, né? No sentido apenas de fazer com que os advogados prestem mais atenção nas ações que são propostas. Então, cria-se aí os honorários de sucumbência, inclusive honorários de sucumbência de ambas as partes, né? E outras regras mais que vão exigir da advocacia uma maior atenção na propositura das reclamações. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela entrevista e parabéns pela brilhante palestra. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, obrigada.